O que os políticos do Rio de Janeiro estão na mira da Lava Jato, você já deve saber. Mas você sabe por que o presidente da Assembleia Legislativa do Estado foi preso? E outra, por que ele foi solto? O deputado Jorge Pisciani foi preso em 16 de novembro na Operação Cadeia Velha. Ela é um desdobramento da Lava Jato no Rio. E ele é o presidente da LERJ desde 2015, cargo que já ocupou de 2003 a 2011. Esse cara tem mais mandato do que eu tenho de vida. Ele é deputado desde, sei lá, 91. Junto com ele, foram presos outros dois deputados estaduais. Edson Albertazzi e Paulo Mello. Os três são da cúpula do PMDB do Rio. Eles são acusados de elaborar leis que atenderiam sob medida os interesses das empresas de ônibus do Estado. A contrapartida seria a propina. Uma curiosidade. O patrimônio de Pisciani cresceu 893% nos últimos 20 anos. Na mesma operação, foram presos três empresários do ramo de transporte no Rio. Um deles é Jacob Aratafilho, que já havia sido preso antes e é um dos maiores empresários do ramo no Estado. Os três deputados foram presos. Mas no dia seguinte, a Assembleia, comandada por Pisciani, decidiu soltar os colegas. Ah, eu vou deixar a cela aberta pra ventilar. Tá certo? A decisão é em tese legal, porque a Assembleia pode deliberar, se mantém ou não, medidas impostas por tribunais aos parlamentares. A votação foi marcada por momentos curiosos. Em um deles, um deputado queria citar o dramaturgo alemão Bertolt Brecht. Mas acabou citando o personagem da escolinha do professor Raimundo, Bertold Brecht. Como diria, Bertolt Brecht! Fala sério. Mas a história pode não acabar por aí. Ministros do Supremo Tribunal Federal já disseram que podem derrubar a decisão. O STF decidiu recentemente que deputados federais e senadores podem derrubar medidas cautelares impostas aos seus pares. Mas alguns ministros da corte defendem que isso só vale na esfera federal e não na estadual. O Rio passa por uma grave crise financeira e de segurança. Pisciani, que é pai do ministro de esportes de Temer, é aliado do governador Fernando Pesão, também do PMDB. Os outros deputados também são aliados de Pesão. Inclusive, defendeu a indicação de Albertaz para o Tribunal de Contas do Estado, depois que ele já tinha começado a ser investigado. Presos negam as acusações e criticam a decisão dos magistrados que os colocaram na cadeia. Não é a primeira vez que a Lava Jato mira políticos do Rio. O ex-governador Sérgio Cabral completou um ano na prisão no mesmo dia que a Alerte decidiu soltar seu presidente. E aí, o que você acha que vai acontecer com o Pisciani e com os outros deputados agora? Oi, gente, então. O noticiário tá tão maluco que já deu tempo até de serem presos de novo antes da gente publicar o vídeo. Comenta aqui no vídeo, curte e não esquece de se inscrever no canal da TV Folha. Só consigo falar mais paulisteis do que isso se eu começar a dizer treta nesse vídeo, que é justamente sobre o Rio, né? Pega a pessoa com mais sotaque paulista pra fazer o vídeo do Rio. Começar a falar, alerge. Não sei imitar.